Gustavo Lima Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu Eu te falei, eu sou um cara descolado, eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, mantenho todas do meu lado, quem me conhece diz que eu sou um homem safado Mas estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu E eu te falei, eu sou um cara descolado Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, mantenho todas do meu lado Quem me conhece diz que eu sou um homem safado Mas estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu, mais estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, mas estiloso igual a mim Só tem eu, safadinho e pegador Só tem eu, o playboy que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me impede tudo querendo ser eu Pararará, pararará, pegue!